E aí gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você veja esse vídeo, seja bem-vindo mais uma vez, abre um espacinho pra celebrar junto com a gente, beleza? A canção é bem pra cima, eu espero que você tenha uma boa semana, na certeza de que coisas boas virão. Olha só, toca a vinheta, vamos pra cima, um abraço! Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, falha se se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. O que eu sei que me amas, teu amor não. Teu amor não falha, teu amor não falha, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha, teu amor não falha. O difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar. Teu amor não falha, teu amor não falha. Tu és, tu és, tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não falha, teu amor não falha, teu amor não falha. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. Porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha, teu amor não falha não. Teu amor não falha, teu amor não falha. Legenda por Sônia Ruberti